As exportações mundiais de café totalizaram 10,29 milhões de sacas em janeiro de 2020. Queda de 7,63% ante 11,14 milhões em janeiro de 2019. Já no período de 12 meses, que acabou em janeiro de 2020, totalizaram 82,88 milhões de sacas contra 78,26 milhões no ano anterior. E as de robustas passaram de 46,65 milhões para 45,20 milhões de sacas. A safra de café do Brasil na temporada 2020-2021 deverá alcançar um total de 67,5 milhões de sacas de 60 quilos, de acordo com o RoboBank. A produção deverá envolver um recorde na colheita de café arábica com 49 milhões de sacas, além de 18,5 milhões de sacas de café robusta ou conilon. Segundo a pesquisa divulgada, o tamanho da safra de arábica é surpreendentemente grande, dado o padrão climático que não chegou a ser perfeito durante o segundo semestre de 2019. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br